Derrama tua chuva de graça neste lugar! Chuva de graça aqui, está chovendo, soube produzir, nem vem mais se entregar, mas se molhará! Alma semente pra germinar, ter muitos frutos a se produzir, na terra do coração derrama tua graça! Chuva de graça neste lugar, derrama tua chuva de graça neste lugar! Chuva de graça neste lugar! Chuva de graça neste lugar! Amém. Amém. Amém.